Oi, tudo bem? Olha só, pra Maria de volta com vocês em mais um dia de aula, nossa aula 8, no dia 14 de abril de 2021. Vim arrumar aqui pra ficar bonita pra vocês, nossa aula de linguagens. E vamos falar hoje sobre sílaba tônica, tá? Mas não se preocupem que tudo vai dar bem certinho, tá? A prova vai começar compartilhando o conteúdo com vocês, lembrando que, tá? O importante é que vocês participem, que vocês façam tudo direitinho, conforme a orientação, ou da Pró-Maria, ou da Pró, ou do professor aí da sua escola. O importante é o quê, gente? Tentar e participar, certo? Então vamos lá pra nossa aula 8. Vamos aqui olhar o slide. Conhecendo o Feira de Santana, nossa princesa do sertão. O que que quer dizer que esse nome está aqui, olha, se repetindo mais uma vez esse título, de novo, Pró, esse assunto, de novo, não. Agora a gente vai falar sobre um outro assunto, dentro desse assunto aí, sobre Feira de Santana, mas vamos pra nossa área de linguagens. Alguém conhece essa imagem aí? Esse é o Monumento ao Caminhoneiro. Quando a gente passa aí, eu acho que vocês nunca, a maioria de vocês não tem prestado atenção, isso é um caminhão, gente. É um caminhão que acaba atravessando essa avenida aí. Quem passar por lá, olha, dá uma olhadinha e vê se consegue visualizar esse caminhão. Certo? Vamos lá. Seguindo. Como podemos nos comunicar? O homem, desde sempre, desenvolveu várias formas de se comunicar. Por meios de sinais, pintura rupestre, escrita, inúmeros aparelhos tecnológicos, que possibilitaram a transmissão de informação entre as pessoas. Bom, como que vocês se comunicam? Como que você passa uma informação para o seu responsável, para a sua própria, para o seu coleguinha, para o seu irmão? Bom, nem sempre, né? Todos esses meios de comunicação que a gente conhece hoje, telefone, a internet, o WhatsApp, Instagram, Facebook, nem tudo isso sempre esteve disponível. E um outro detalhe. Quando vocês nasceram, vocês falavam? Não. Não. Então, foi o quê? Aprendendo com o passar do tempo. Foram o quê? Se desenvolvendo. A mesma coisa acontece com os meios de comunicação. Eles foram o quê? Se desenvolvendo. Desculpa. Evoluindo. Então, ele fala aí, olha, começou a se comunicar por meio de sinais. Olha, estou com fome, beber alguma coisa. Então, foram o quê? Através de sinais. Depois, vieram as pinturas rupestres. O que são essas pinturas rupestres? São aquelas pinturas que são feitas o quê? Feitas nas cavernas. Ah, olha só esse desenho aí que a Pró trouxe para vocês, essa imagem. Viram aí? Esse desenhozinho de um suposto homem das cavernas e que ele está o quê? Desenhando. E através dessa pintura rupestre, é que a gente acaba descobrindo o que aconteceu possivelmente nessa época onde não existia fotografia, onde as pessoas não tinham o quê? Caneta nem lápis, nem papel, né? Porque ainda não existia o papel para desenhar. E aí, depois, aparece o quê? A escrita. E o papel, obviamente. A princípio, se escreveu em tecidos. Depois, foram construindo a ideia do papel que era chamado de papiro. E inúmeros aparelhos tecnológicos vêm surgindo, né? Tablet, computador, a lousa digital que a gente encontra no município e vários outros aparelhos tecnológicos que possibilitam o quê? A comunicação. Vamos pensar aqui rápido. Agora, nesse exato momento, eu estou me comunicando com vocês, não estou? E vocês aí estão também se comunicando comigo através do chat aqui embaixo, mandando mensagens. Mensagens essas que são lidas por quem? Por toda a equipe da Seduc, por nosso apoio de quem? Tecnológico. Então, existe o quê aqui? Uma comunicação. Que só é possível, na verdade, por quê? Pela tecnologia. A internet que está possibilitando isso. Essa transmissão de informação entre as pessoas. Entre vocês aqui embaixo no chat e a PROC que está aqui conversando com vocês agora. Certo? Bom, a escrita que a PROC falou, olha, nem sempre existia o papel de fato, né? Houve um tempo que as coisas eram escritas em tecido. Então, essa escrita é uma forma de troca de informação. Seja ela através de carta, de um e-mail, de uma mensagem no celular, certo? De uma mensagenzinha lá no perfil do Instagram da prefeitura, de uma mensagem no perfil do Instagram da Seduca, Secretaria de Educação de Feira de Santana. Então, a escrita, ela é muito, muito importante para se comunicar. Ah, o meu responsável me pediu que eu fosse ao mercado, e aí ele fez o quê? Um bilhete com as coisas que eu preciso comprar. Biscoito, leite, açúcar. Então, ele fez o quê? Ele escreveu. Eu vou mandar uma mensagem para o celular do meu professor, se ele estiver com o celular disponível, tá? Então, vou lá e escrevo. Olha, estou com dúvida na questão 2. Não entendi a explicação da Pró Maria. Pró, professor, você pode me explicar? Eu escrevi, tá? Muito embora alguns de vocês prefiram mandar um áudio, mas o importante é que vocês escrevam, porque vocês irão o quê? Exercitar. Bom, mas nem sempre a escrita, como a gente conhece hoje, ela existiu. Houve também o quê? As pinturas rupestres, que a Pró falou. Depois veio o quê? O rádio. Depois do rádio, telefone, televisão. E hoje a gente tem o quê? No mundo inteiro, a internet. Que possibilita, por exemplo, que a Pró pegue um celular como esse aqui e ligue para uma pessoa que esteja lá do outro lado do mundo e ainda consiga ver essa pessoa por uma chamada de vídeo. Que ela escreva aqui, ó. Ela sente e escreva uma mensagem no celular e que essa pessoa receba no mesmo momento em um outro lugar. Bem distante dela. Entendeu? Então, a internet, essa transferência de dados, ela possibilita que tudo isso aconteça. Bom, e vocês? Você aí, Ana, Mariana, João, Francisco, Jackson. E vocês? Quais os meios de comunicação que vocês costumam usar? A Pró usa celular, né? Que é o WhatsApp. Ela ouve a rádio quando ela precisa trabalhar, quando ela precisa dirigir. Ela usa a TV para se informar. E ela usa muito o quê também? A internet. Os sites para procurar saber das coisas. E vocês? Quais os meios de comunicação que vocês costumam usar? Bora aqui agora. A Pró que é vocês escrevendo aqui agora. Será só celular? Não acredito que só celular que vocês utilizam. Só WhatsApp? Olha, e outra coisa. Jogos não são meios de comunicação. Mesmo que tem no chat, que vocês estejam se comunicando lá. Aqui agora não vale jogo, tá? Então, a Pró não quer nada sobre jogos aqui embaixo. Só os meios de comunicação que vocês usam para conversar. Por exemplo, irmão, primo, vizinho, responsável, os pais, os avós. É isso que a Pró quer aqui embaixo agora. Vamos lá, escrevendo, escrevendo, escrevendo. Vamos lá? Não estou vendo o empenho de vocês. Bom, e para escrever, a gente precisa do quê? Conhecer o quê? As palavras. E para conhecer as palavras, a gente precisa ficar atento ao quê? A sua pronúncia. Em como a gente está o quê? Falando essas palavras. E observando se a pronúncia dela está o quê? Correta. E quando a gente tem essa pronúncia, que é a forma como a gente fala essas palavras, ela tem o quê? Tem uma parte dessa palavra que ela é mais forte do que outra. Certo? Lembro, para pensar em pronúncia, é só lembrar de quando a gente falou sobre cordel, que a Pró ficou falando, olha, de rima, de como terminavam essas palavras, do que da sua pronúncia. E quando a gente tem essas palavras, como essas da imagem aí, pagé, mala, café, táxi, pó. Então, tem uma parte dessa palavra que ela é mais forte que a outra. E aí vocês vão me perguntar, tá, Pró, interessante, mas e como é que eu vou descobrir qual é a parte mais forte? Se eu falo jacaré, jacaré, tá, como é que eu vou saber qual é a mais forte? Vamos imaginar que eu preciso falar essa palavra bem alto. Jacaré! Qual foi a sílaba que eu demorei mais tempo na minha pronúncia? Foi o já? Foi o cá? Ou foi o ré? Jacaré! Foi quem o? Ré! Então, se foi essa sílaba aí, esse trecho da minha palavra, que eu demorei mais tempo falando, ela será mais forte. E olha, dica da Pró Maria, nem sempre as palavras, elas receberão acento, que é esse tracinho, que é o acento agudo, o que vocês chamam de chapeuzinho, que é o circunflexo. Então, nem sempre a palavra irá receber acento. E aí eu preciso, ó, repetir a palavra até encontrar essa parte, o que é mais forte. Bom, como tudo dentro do português, as palavras, elas podem se classificar de acordo com a sílaba tônica, tá? E como vocês sabem, as palavras, elas são classificadas. E não vai ser diferente com relação ao quê? A força de uma partezinha dessa palavra. Então, ela pode ser classificada em três. Oxítona, paroxítona e o quê? Proparoquisítona. E quem é essa palavra oxítona? É quando ele tá o quê? Com a partezinha mais forte, por último. Então, se a parte mais forte da minha palavrinha tá por último, a sílaba mais forte é a última, então ela será o quê? Oxítona. Um exemplo. Café! Então, se eu viro pra Anderson e digo, café! Qual foi a parte que eu demorei mais tempo pronunciando? O fé. Então, essa é a parte mais forte. Então, é só a gente pensar em uma... Aquela brincadeira de criança, que vocês já brincam na escola. Cabo de guerra. A parte mais forte é a que dura mais. Não é isso na brincadeira? Então, se eu digo, café! A parte mais forte foi a que durou mais. Café. Portão. Qual foi? São. Televisão! Qual é a parte mais forte? A pró aí não ticou de vermelho, tá? Mas fica até pra vocês tentarem descobrir. Quem é a parte mais forte? Televisão! Televisão! O... São do final. Paroxítona! Paroxítona! A sílaba mais forte é o quê, hein? A penúltima! Se eu digo... Dinheiro! Dinheiro! Ei! Nhe... O Nzinho aí também vai, viu, gente? Foi um erro da pró! Casa! Remédio! Então, esse mé de remédio é a sílaba mais forte. Pro paroxítona! A sílaba mais forte é a antipenúltima. Árvore! É o A e o R aí. Ônibus! Médico! Então, essas sílabas que a pró demora mais tempo pra falar, são as sílabas mais fortes. Lembrando o seguinte, no português, essa ideia de última, penúltima e antipenúltima, você vai ter depois que você separar a sua sílaba. E aí você começa contando o quê? De trás pra frente. E aí você conta, olha, essa aqui é a última sílaba, essa daqui vai ser a penúltima, e essa aqui vai ser a antipenúltima. Aonde é que tá a minha mais forte? Eu encontrando, eu vou poder fazer o quê? Classificar. Prontinho. Mas, deixa eu contar uma coisa bem interessante pra vocês. Vocês não estarem aí, ai meu Deus, a Pró Maria agora trouxe um assunto tão difícil, como é que a gente vai dar conta disso aqui. Ai, meu Deus, que desespero. Esse assunto, ele vai ser retomado, tá? Lá na frente. A gente vai tratar com bem mais detalhes. A gente vai ter uma aula só pra oxítona, a gente vai falar sobre oxítona, sobre paroxítona e sobre pró-paroxítona. A Pró trouxe isso aqui pra que vocês entendessem que existe essa ideia de sílaba forte, que existe essa classificação. A gente vai treinar um pouquinho, ou a gente vai ver como fazer a atividade correlacionada a essa ideia de sílaba forte. Mas, tenham calma, que a gente vai estudar isso mais uma vez lá na frente. Certo? A Pró de vocês, o professor de vocês, vai conversar com vocês, e vai explicar isso com mais detalhes. Mas agora, não. Lá na frente. Certo? Vamos aqui agora para a nossa atividade, que é a parte que eu sei que vocês gostam. A palavra é caju. 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 Onde é que tá a sílaba mais forte? Aí você vai dizer. A sílaba tônica, que é a mesma coisa de sílaba mais forte. Aí você vai dizer. Olha, é ca, é ju. E aí, lá na atividade de vocês, que a pró pode, ou o professor, pode utilizar ou não, tá? Mas, independente de seu professor, ou do seu professor, utilizarem ou não, você pode exercitar, que agora é com a Pró Maria. Caju. Qual é a sílaba tônica, no caso, a sílaba mais forte? Aí você vai escrever aí. Se for ca, você coloca ca. Se for ju, você coloca ju. a antepenúltima, é a penúltima ou a última? Aí você marca o xizinho. E a classificação? Eu vou classificar como oxítona, como paroxítona, ou como pró-paroxítona. Aí você escreve aí do lado. Aí vem a palavra, gato. Gato. Aí eu faço de novo aquele exercício. Vou falar a palavra gato bem alto. Gato. Qual é a mais forte? O gá ou o to? Aí eu escrevo aqui, sílaba tônica, que é a mesma coisa de sílaba forte. Escrevo aqui. Antepenúltima é a penúltima ou a última? Aí você vai marcar um xizinho na que você acha que é. Certo? Se a sílaba forte for a última, você marca um x no quadrinho da última. Se você acha que é a penúltima, você marca um xizinho na penúltima. E depois você vai classificar. Oxítona, paroxítona, ou pró-paroxítona. Lembrando que, tá? Essa atividade, é uma atividade que está, está na escola de vocês, que o professor pode utilizar ou não. Então, nada de ficar. Ah, e o professor não mandou pra mim. Se ele não mandou, é porque ele planejou uma outra atividade pra você. Certo? essa daqui é uma atividade que pode ser feita com a Pró-Maria, com a orientação do seu professor, ou o seu professor pode passar uma outra atividade pra você. Mas, você terá uma atividade pra ser feita. Certinho? Então, vamos lá. Seguindo com a Pró-Maria. Bom, lembram que uma outra aula de linguagens, a gente ouviu uma música de Daniela Mercury e que vocês realizaram, na verdade, uma atividade também com relação a essa música, que era no caderno, que a Pró orientou, que vocês fizessem uma imagem, mandaram os desenhos que vocês construíam pra gente, não esqueçam de mandar. Certo? Bom, a gente vai ouvir essa música mais uma vez e agora, na verdade, a gente vai ter um outro encaminhamento. Serão outras questões. Pra vocês também entenderem que nem sempre uma música ou um texto tem só uma utilidade. A gente pode usar pra várias coisas. E aqui a gente usa pra várias coisas. Lembra da ideia do solo? Aqui, Cordel, a gente já tratou de vários momentos. Agora, a música de Daniela, a gente vai usar ela mais uma vez. Pra quem já ouviu e quiser ouvir mais uma vez, ótimo. Quem não conseguiu ouvir, tenta, ó, pensar aí. E olha, vou conseguir fazer essa atividade aqui agora. Lembrando que, a Pró de vocês, pode não utilizar essa atividade e utilizar uma outra. Tá? Lembrem-se disso. Olha, eu tô falando várias vezes pra vocês lembrarem e não esquecerem. Por favor. Então, vamos lá. Ouvir esta música de Daniela. Tá? Prontinho. Santana, dois olhos d'água Princesa do sertão Por onde o amor passa E deixa-se O coração O coração O coração Princesa do sertão Feira de farinha Feira de feijão Feira de carinho Feira de paixão Olha a freguesia Olha a multidão Olha a micareta Olha a sonjum Feira, feira minha feira Flão de puxadeira Flão do coração Feira, feira minha feira Feira de carinho Feira de paixão 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 Tá beijando não Quando eu disser sim Vai beijando não Quando eu disser não Vai beijando sim Quando eu disser sim Vai dançando não Quando eu disser não Vai dançando sim Feira de parinha, feira de feijão Feira de carinho, feira de paixão Olha a preguesia, olha a multidão Olha a micareta, olha a São João Feira, feira minha feira Fló de bicha beira, fló do coração Feira, feira minha feira Beijando na beira, tá beijando não Feira, feira minha feira Fló de bicha beira, fló do coração Feira, feira minha feira Beijando na beira, tá beijando não Fló de bicha beira, fló do coração Fló do meu amor Pronto, agora a gente vai, na verdade, fazer a leitura E aproveitar algumas explicações com relação à atividade Mas lembrando que essa atividade pode ser utilizada ou não pelo seu professor E aí pode existir uma outra atividade que a Pró Maria não tenha feito a explicação aqui Mas que o seu professor que vai passar as orientações Essa daqui é encaminhada pela Seduc para as escolas E podem ser utilizadas ou não De acordo com a opção do seu professor Então vamos lá Ver que a atividade foi essa Já que a gente teve que ouvir essa música E mais uma vez É uma música muito bacana, né? Porque é um artista Que conhece Feira de Santana Já veio várias vezes a Feira de Santana Que já cantou em feira Então vamos lá Mais uma vez Atividade para vocês Compartilhar aqui a atividade Com base na música Da atividade anterior Responda as questões abaixo Que no caso aí a Pró já colocou Porque sabendo que a atividade anterior Tinha utilizado essa música Ela já trouxe para facilitar para vocês Na música fala de algumas festas tradicionais da nossa cidade Quais são elas? Por que será que a música fala assim? Feira de farinha Feira de feijão Por que será? Lembra aí De todas as explicações que a Pró Maria Deu para vocês De todas as feiras que a Pró falou Por que será que ela fala? Olha Feira de farinha Feira de feijão Por que será que ela fala sobre isso? A Pró canta mal, né? Algumas palavras da música Apresentam rima Lembra o que a Pró falou sobre rima? Sobre aquela rima que Era uma rima mais elaborada Que existia a rima do cordel Que era uma rima mais simples Que Tipo Lembra do chocolate Que rima com late? Que a Pró falou das rimas Então vamos lá Quem não lembra Volta na aula de linguagens Que a Pró fala sobre cordel Sobre a literatura de cordel Relembra isso aqui Para conseguir responder essa questão O importante é o que? Realizar a atividade Então, algumas palavras da música Apresentam rima Quais são elas? Que rimas são essas? Tá? Pensem Se conseguirem lembrar Encontrarem todas Olha Escrevam Aí embaixo E façam tudo direitinho Certinho? Vamos lá Bom Circulem nas palavras Caminhão Coração Multidão A sílaba tônica Aí a Pró vai lembrar Sílaba tônica É a sílaba mais Forte Então vamos lá Caminhão Coração Multidão Qual a sílaba mais forte? E como você iria classificar essas palavras? Oxítona Paroxítona Ou Proparoxítona Próxima questão Circulem nas palavras Farinha Micareta E carinho A sílaba tônica Aqui na verdade Muda a palavra Mas a atividade acaba sendo o que? A mesma do anterior O que eu vou fazer? Farinha Micareta Carinho E aí eu vou Descobrir quem é a minha sílaba mais forte E qual a classificação? Bom Na música Existe alguma palavra Próparoxítona? Aí você pode me perguntar Mas Pró Como que eu vou saber? Lembra que a Pró falou Que essa música Ela já foi utilizada Na atividade de linguagens Da aula anterior A aula anterior De linguagens Pronto Aí você volta lá Que lá também tem a letra da música Certo? Pró Eu não recebi A minha Pró não utilizou Aquela outra atividade O que eu posso fazer? Procurar na internet Ou simplesmente só Ouvir a música mais uma vez Certinho? Bom Nosso recado Lavem as mãos Usem álcool em gel Usem máscara Tá? Fiquem bem guardadinhos Que a Pró Tá o que? Morrendo de saudade Anderson também Tá morrendo de saudade De vocês Então Mantenham-se seguros Que logo em breve Vamos nos abraçar de verdade Um beijo no coração de vocês Até a próxima Tchau Tchau Tchau